Como eu coloquei para você ontem, me parece que uma das coisas mais difíceis que tem mesmo é você encontrar alguém que está, não de maneira depressiva, mas de maneira extremamente lúcida, extremamente insatisfeita, tanto consigo mesmo, como que está se apresentando no externo. É muito difícil você encontrar alguém que chega nesse profundo estado de saturação, tanto com o próprio conteúdo interno, como com o conteúdo externo. E eu vejo que alguns quase chegam nesse ponto de saturação, mas eles se distraem facilmente com algum tipo de militância. Então seja a militância política, seja a militância alimentar, seja a militância das ideias de um determinado guru, de um determinado sistema de pensamento organizado, alguma causa, se distrai muito facilmente, ou mesmo através do impulso, do flerte, da sedução, do relacionamento afeto sexual, ou um novo emprego que proporciona uma situação financeira nunca sequer imaginada, sei lá, alguma coisa assim. Eu percebo que são raríssimos aqueles que não entram mais no canto da sereia, não entram mais nas diversas formas de ilusões criadas por uma mente confusa e com base no medo. Como é difícil você encontrar também outros seres humanos que também estão saturados, que já se perceberam e se veem saturados de viver só da palavra, de viver só do conceito. Por exemplo, nós não sabemos o que é de fato a realidade do amor. Nós sabemos o que é a palavra amor e os condicionamentos que nós criamos ao longo do tempo em cima dessa palavra e dos símbolos que tentam apontar o que é o amor. Mas isso não tem nada a ver com a realidade do amor. Nós nem sabemos o que é a realidade do amor. A única coisa que você sabe é que isso aí não pode ser o amor. A gente não sabe o que é a realidade da liberdade, liberdade plena. A gente também tem a ideia do que é a liberdade, mas também sempre condicionado a alguma coisa. Nós não sabemos o que é a realidade que a palavra amor indica. Nós não sabemos o que é a beleza. O que a gente tem por beleza está condicionado pelo sistema, pela cultura, pela cultura que você vive. Nós não sabemos de fato o que é a beleza. Só tem uma palavra beleza e os condicionamentos em cima dessa palavra. Então nós não sabemos também o que é isso. Não sabemos o que é a felicidade. Eu vejo as pessoas falando de felicidade, quando você olha, aqui não é felicidade, aquilo é euforia. É um estado eufórico que está sempre relativo a alguma insignificante conquista, realização externa, que passa muito rapidamente, que a própria moda derruba muito rapidamente, algo muito fugaz. Então nós não sabemos de fato o que é o estado que tenta apontar essa palavra felicidade. Nós não sabemos o que é comunhão. Nós não sabemos o que é intimidade. A gente tem uma ideia em cima desse conceito, em cima dessa palavra. Então quando você começa a perceber, você fala assim, porra cara, eu não sei absolutamente nada sobre o que é viver. Eu não sei. Você começa a perceber que você vai chegando em um estado de completo não sei. Não sei, eu não sei, não sei o que é o real. Não sei o que é a verdade. Eu só consigo ver e sentir que isso não é o real, que isso não é a verdade. Que isso não é o que está tentando indicar a palavra. É muito difícil você encontrar as pessoas que estão até saturadas de viver pela ideia, de viver pelo conceito, de viver pelos símbolos, de viver pela verbalização, sabe? E que querem descobrir o que é isso mesmo. Que tem mesmo um sentido de emergência. Um sentido assim de precisa saber se há ou não uma realidade de existir em que você realmente sente com a totalidade do seu ser e conhece realmente a realidade apontada por essas palavras aí. Amor, liberdade, felicidade, beleza, comunhão, intimidade, relação. Sente mesmo. Amor. É porque você vê muito as pessoas falando. Por isso que a palavra não alcança mesmo, né? O que é o significado. Ela não consegue alcançar, porque você vê falando, 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 mas o bafo de boca não cozinha ovo também. Só falando. As ações, as reações, por aí você vê que aquilo é só verbalização mesmo. Não tem vivência, não tem aquela coisa. Está cheio de gente, ah não, porque é isso que eu quero, eu quero. Mas você vê ali nas ações, né? Que não são ações. Acaba sendo reações baseadas só no que já está ali. Eu vejo assim, como é difícil você encontrar por pessoas que estão saturadas da ideia do que deve ser ou que o deveria ser. Que elas olham mesmo para aquilo que elas são, exatamente do jeito que elas são. E se deparam com essa realidade que eu estou tentando aqui, com a limitação das palavras, apresentar, dividir contigo. É, mas fica difícil. Que é essa coisa. Cara, eu não sei o que é a realidade do viver com a totalidade da ação. Com a totalidade de entrega e interação disso que sou. Livre de qualquer forma de auto-interesse. É, mas ainda não conseguiu perceber ainda nem a estrutura em si, essa estrutura egóica, né? Aí ainda tem muita negação, tem muita falta de... Aquela negação, aquela justificação ainda em cima disso. Ainda tentando mudar aquilo que é. Se não conseguir aceitar e perceber o que é, sem ser conivente, sem ser... Não é conivente a palavra, é outra palavra, mas... Indulgente. Indulgente. Não com indulgência, mas percebendo o que é, só para poder ficar livre, para quem sabe entrar em um outro estado de percepção. Mas a maioria eu vejo ficar, aquela coisa, fica... Ah, mas eu sou invejosa, mas só um pouquinho. Eu sou só um pouquinho. Enquanto não aceitar mesmo, vai ser impossível esse outro estado. Então, porque ainda não chegou nesse ponto de plena saturação. Que, por não chegar nesse ponto de plena saturação, não consegue, inclusive, perceber a sutileza dos movimentos de fuga no cotidiano, para buscar um preenchimento momentâneo, que aplaque aquele estado de inquietude da insuficiência psicológica. Que se percebe ali, meu, não faz sentido eu ir lá pegar uma cocadinha a mais, um docinho a mais na geladeira, no armário, outro pacotinho de batatinha, o refrigerante, o suco, vamos fazer um cafezinho, sabe? Que você começa a perceber que toda essa movimentação que você faz, não que tenha um problema nisso, mas o motivo pelo qual você faz é simplesmente para você fugir. Então, se você está fugindo, nem essas coisas pela qual você está fugindo, você vive elas na sua intensidade, na sua plenitude. Porque enquanto você está vivendo aquilo ali, a inquietude mesmo está impedindo de você viver aquilo ali. É, até mesmo de saborear, né? De saborear. Percebe? Então você fala assim, mas peraí, cara. Não, tem que ter um estado... Que ocorrência é essa que possa pôr fim a esse espaço que existe entre mim e tudo que é? Por mais que eu tenha esclarecimento, por mais que eu tenha vontade de cessar com esse espaço, esse espaço nunca termina. Aquele processo da imagem nunca termina, está sempre ali entrando, interferindo. O pensamento nunca termina, ele está sempre ali entrando, atrapalhando. E aí, como você não encontra, é difícil de você aprofundar junto com outro, que esteja vivendo no mesmo nível, no mesmo momento, essa intensidade de insatisfação que clama por algo real, que clama por um profundo e significativo estado de sentir, de tocar e ser tocado. Realmente tocar e ser tocado. Não o toque que é do apego. Não o toque que é do medo da solidão. Do desejo. Não o toque que é do desejo. Não o toque que é do cálculo. Mas o toque que é uma explosão ética, de uma plena qualidade de sentir. É que eu vejo, assim, que a gente falou muito essa semana sobre as atividades, né? Que te tiram, né? Que fica dispersando. E eu vejo que, assim, está vendo uma coisa, por exemplo, está aí num processo de autoconhecimento. Está vendo uma coisa? A inquietude, aquela ansiedade, não deixa a pessoa concluir aquilo lá e ver até onde ela pode para falar, não, realmente isso aqui não funcionou para mim. Esgotou. Isso aqui não dá. Vou para outra coisa. Tudo bem, até aí. Isso aqui não deu. Não teve. Também não sei se deveria ficar ali também sem nada. Mas é normal isso aí, né? Essa normalidade que acaba, muitas vezes, atrapalhando. Mas, assim, então agora eu vou... Não, você nem concluiu ficar vendo muita coisa ao mesmo tempo, distribuindo energia com muita coisa, para ver se acaba essa... Se dá um fim nesse vazio, nessa... Nessa profunda inquietude. Nessa inquietude, nessa insatisfação, nessa ansiedade, né? Nesse estado de uma mente confusa, contraditória. E aí, nem uma coisa, nem outra, acaba... Então, é isso que eu quero dizer, Dê, no ponto de você encontrar pessoas que já perceberam essa ilusão, desse mecanismo, da qual nós passamos. Ah, agora encontrei o grupo. Ah, agora encontrei o mestre. Agora é isso. Ah, agora encontrei o sistema. Agora encontrei a programação correta. Aí você entra com todo aquele entusiasmo pessoal. que não tem essa energia, que não se esgota. Já, já, essa energia se esgota. E quando se esgota, já vem aquele... A frustração novamente. Pessoas que realmente viram isso. Não, pera. E que começam a perceber a ilusão de ficar saltando. Simplesmente... Sem chegar a uma compreensão. Para não sentar. de forma solitária. Sem nenhum mecanismo de consolação. Exatamente. É, tem que chegar a uma compreensão. Ou de doação psicológica. Mas você sentar ali e sentir mesmo isso. Sentir isso que eu estou falando. Que você não sabe o que é liberdade. Que você não sabe o que é felicidade. Que você não sabe o que é amor. Que você não sabe o que é criatividade genuína. Entocada pela carga do tempo. Não sabe nada disso. Você não sabe o que é ter verdadeira intimidade com outro ser humano. Intimidade total com outro ser humano. Eu percebo que nas nossas relações a gente está sempre funcionando de modo fragmentário. Ou você está se relacionando só intelectualmente. Ou você está se relacionando só sexualmente. Ou financeiramente. Ou entre aspas espiritualmente. Você nunca tem um real encontro. Não tem. Tem sempre um espaço. Mesmo que ambos tenham esse desejo de conseguir manter uma genuína intimidade. Está sempre um espaço. É porque não depende desse querer. E eu percebo que esse espaço. Inevitavelmente ocorre um ajustamento. Um adestramento. Uma simulação. Não tem uma autenticidade plena. É porque não tem com nada. Essa estrutura não sabe o que é isso. Eu vivo isso hoje em plena intensidade e com lucidez. É porque não significa que você está sofrendo. Não, não, não. Você está com depressão. Óbvio. Há um sofrimento. É, mas assistido. Consciente. Assistido. Há uma lucidez que consegue inclusive perceber os impulsos que pedem por uma reação emotiva. E já há ali uma percepção de que se você se entrega para esse impulso de reação emotiva, que foi o que sempre ocorreu na sua vida, você percebe que você não soluciona absolutamente nada. Que esse impulso de reação emotiva, ele simplesmente reforça essa estrutura que se percebe insuficiente em si mesma. Que se percebe desconhecedora da realidade que as palavras e os conceitos tentam apontar. Então, eu acredito que você vive a mesma coisa, vive o mesmo estado, né? Sim. E em todas as nossas atividades, a gente vive isso intensamente. Esse estado de meditação onde, quem sabe, através dele, possa explodir um estado de ser que essa mente insegura não tem a mínima possibilidade de projetar, de conjecturar, de idealizar, de racionalizar. É um estado em que, eu percebo, assim, há uma total insatisfação com o próprio processo de racionalização, de análise, de projeção, de conjectura. Porque você sabe, por experiência direta, que isso não brindou você com a verdadeira liberdade do espírito humano. Isso não foi capaz de fazer você estar livre de si mesmo. Livre desse processo que a gente percebe hoje. Um observador observando o movimento interno. E esse próprio observador se percebendo impotente para colocar fim a esse mecanismo interno que surge sem ser solicitado. E que, portanto, está sempre ali, ó, criando inquietude, desgaste de energia, que vai somatizando no organismo. Vivo esse momento, assim, perceber a total impotência dessa estrutura, por mais esclarecida que ela seja, tanto das vivências pessoais, como através de colher experiências de terceiros, que tudo isso não consegue apresentar esse estado de plena liberdade, de plena comunhão. Um estado de bem-aventurança, da qual a gente só tem uma lembrança muito vaga daquilo que foi vivido dentro daquela experiência religiosa, que veio depois do total massacre do ego, naquela crise iniciática. Então isso, para mim, ficou assim, tão, está tão forte. Até me ocorreu a lembrança do filme Irmão Sol e Irmão Lua. Um momento que, eu acho que é o Leonardo, não lembro o nome do cara lá, ele falando, 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 falando. Fernando, Bernardo. E o Francisco vira e fala assim, nem olha para ele, sabe? Falando com ele mesmo, assim, palavras, palavras. Houve um tempo em que eu me conformava com as palavras. Então você vê, por você estar saturado das palavras, mesmo quando o outro vem com as palavras dele, você olha nas palavras dele e você percebe que aquelas palavras, elas não traduzem esse ponto de saturação que quer realmente um contato para se debruçar junto em cima daquilo. Você vê que a fuga também pelas palavras é algo muito forte. E nesse ponto de saturação que você está, satura demais isso. Não dá. Então você tem que dizer, olha, isso aqui eu não tenho mesmo interesse. Isso não faz sentido para mim. Por aí eu não vou. Está bom para você? Beleza. Para mim, não. Não vem com isso para mim. Você tem algo de real? Você tem algo não conceitual, não organizado pelo pensamento? Se tem, tenta compartilhar comigo através da limitação das palavras, vai. Porque eu estou cansado das palavras. Palavras, palavras, apenas palavras, palavras ao vento.